Escrevo falando em saudades E outros também têm vontade Desejos que o tempo voltasse Não é que me falte alegria Mas lembrando daqueles dias É como se um sonho falasse Que eu não poderia ter feito Se não assim, desse jeito Deixando que a voz do peito Em nostalgia ecoasse Eu creio que já seja tarde Ali não veria as paisagens Nem sons conhecidos ouvisse Pensei em voltar mais alguém E disse que nada lhe tem Foi como se nunca existisse Melhor prosseguir meu caminho Deixar meu passado sozinho Comigo não serei mesquinho E a realidade finge Por falar em saudade e tempo Eu estou aqui Transformando em versos Tudo que vivi Transformando em versos Tudo que vivi Vibrando no meu pensamento É como se soprasse um vento Que em todo lugar Que em todo lugar estivesse Constante erguendo a poeira Fazendo bater a porteira Que em meu coração permanece E aberta visita da dor Embora eu não tenha marco Vai deixando um pouco sem cor O tempo que me entristece Por falar em saudade e tempo Eu estou aqui Transformando em versos Transformando em versos Tudo que vivi Transformando em versos Tudo que vivi Por falar em saudade e tempo Eu estou aqui Eu estou aqui Amém.